G. Nilson Lopes G. Nilson Lopes Tira o pé, tira o pé Forró, G. Nilson Lopes Vai, 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 G. Nilson Lopes Segura a paredinha, B.S. Valedão, pula preta Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, vou dançar como é que é Corrasta uma nega e caí lá no salão Tira o pé, tira o pé, o negócio vai ser bom O suor descendo e na doze no peneirado Ralando a barriguinha, ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando uma olhadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, eu vou ralar da estodinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha E bora dançar! Tira o pé, tira o pé! Abra a mala e solte o som, meu irmão! Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, eu vou mostrar como é que é Hoje eu tô de boa, eu vou farrear Amanhecer o dia, eu vou dançando sem parar Com um litro de pingo, chapelão na cabeça Com a bota no pé, eu vou dançar como é que é Eu rasta uma nega e caí lá no salão Tira o pé, tira o pé, o negócio vai ser bom O suor descendo e na doce no peneirado Ralando a barriguinha, ninguém vai ficar parado Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, eu vou ralar da estodinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando uma olhadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Barriguinha suadinha, eu vou ralar da estodinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha Tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha, barriguinha suadinha, vou rolar mais todinha Eu disse rala, rala, rala a barriguinha, tá ficando, tá ficando, tá ficando suadinha Tira o pé, tira o pé Vai, vai E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado ou não, vou pra confusão Ela tem namorado ou não, vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, que eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, que eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar, que eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Ela tem namorado, não Vou pra confusão Ela tem namorado, não Vou pra confusão E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança E ela vem em mim porque quer dançar Só quer dançar porque eu sei dançar Teu namorado sabe nada Ou ele dança, ou ele dança Vai, vai Segura a paredinha, B.S. Abra a mala e solte o sumo, irmão E essa vai, pra galera do chapéu Tira o pé, tira o pé As meninas traiadas estão chegando Estão chegando, estão chegando Estão chegando, as meninas de rutina Estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando Estão gostando, a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando Estão gostando Essa galera Só anda no estilo De chapéu e de rutina Mas amanhece no piseiro Chama no doze Pra tomar cachaça Hoje eu não tô nem aí Eu hoje eu não volto Pra casa e as meninas traiadas Estão chegando, estão chegando Estão chegando, estão chegando As meninas de rutina Estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu Estão gostando, estão gostando, estão gostando da galera do chapéu Estão gostando, estão gostando, estão gostando E as meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando, estão chegando as meninas de butina Estão dançando, estão dançando, estão dançando Segura o meu amigo Maurinho, vai dar certo Produções Abra a mão e solte o som, meu irmão As meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de butina estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu estão gostando, estão gostando Estão gostando da galera do chapéu estão gostando, estão gostando Estão gostando e as meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando, estão chegando as meninas de butina Estão gostando, estão gostando, estão gostando Essa galera só anda no estilo de chapéu e de butina Mas amanhece no piseio Chama no doze pra tomar cachaça Hoje eu não tô nem aí, eu hoje eu não volto Na casa as meninas traiadas estão chegando, estão chegando, estão chegando As meninas de butina estão dançando, estão dançando Estão dançando e a galera do chapéu estão gostando, estão gostando Estão gostando, estão gostando A galera do chapéu estão gostando, estão gostando Estão gostando e as meninas traiadas estão chegando, estão chegando Estão chegando as meninas de putina Estão dançando, estão dançando, estão dançando A amizade é o transporte do amor chegar no coração Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já era o motivo pra andar com montada onde você for Vai pensando comigo se sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo Estúdio BR Bahia Amizade é o transporte do amor chegar no coração Quando a gente se conheceu não era a intenção O sorriso lindo já era o motivo pra andar com montada onde você for Vai pensando comigo se sirvo pra ser amigo Sirvo também pra ser o seu amor Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo Namora comigo, namora comigo Se não der certo a gente pode ser amigo E essa música é dos amigos Tony Barbosa e Cladece Lima Quando ela briga comigo Me impõe de castigo Faz greve de amor Ela vai me deixar maluco Me xinga de tudo E diz aqui não senhor Calça, jeans pra dormir Finge nada sentir Quando deita ao meu lado Me manda lá pra o sofá Aí eu vou lá pra o bar É cachaça e papo furado O bar é full time Não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa Aqui tem um caçom pra conversar e me servir O bar é full time Não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa Aqui tem um caçom pra conversar e me servir Quando ela briga comigo Me impõe de castigo E faz greve de amor Ela vai me deixar maluco Me xinga de tudo E diz aqui não senhor E diz aqui não senhor Calça, diz pra dormir Finge nada sentir E diz aqui não senhor Em seu lado Eu vou pra dormir Me manda lá pra dormir E diz aqui não senhor 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 E a gente vai me deixar maluco O bar é futame, não tenho pressa pra sair Aqui é melhor do que em casa, aqui eu tenho garçom Pra conversar e me servir E essa vai, vai galera das cavalgadas Abra a mala e solte o sul meu irmão Eu moro aqui no interior e tô querendo ser o seu amor Eu gosto do piseiro e de modão, você só vale funk e paredão Ela é patricinha lá da zona sul e tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá menina, fica ao meu lado A vida aqui na roça, sei que vai gostar Vai ser minha vaqueirinha, deixa isso logo pra lá Trocar o redileiro, por um parreiro Trocar o tiktok, por um piseiro Troca esse salto, por uma butina Troca essa vida, pra ficar na minha Trocar o redileiro, por um parreiro Troca o tiktok, por um piseiro Troca esse salto, por uma butina Troca essa vida, pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida, pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida, pra ficar na minha Eu moro aqui no interior e tô querendo ser o seu amor Eu gosto do piseiro e de modão Você só vale funk e paredão Ela é patricinha lá da zona sul e tá dizendo que não quer homem nenhum Mas eu sou matuto, apaixonado Vem pra cá menina, fica ao meu lado A vida aqui na roça, sei que vai gostar Vai ser minha vaqueirinha, deixa isso logo pra lá Trocar o redileiro, por um parreiro Trocar o tiktok, por um piseiro Troca esse salto, por uma butina Troca essa vida, pra ficar na minha Trocar o redileiro, por um parreiro Troca o tiktok, por um piseiro Troca esse salto, por uma butina Troca essa vida, pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida, pra ficar na minha Ai, 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 ai Troca essa vida, pra ficar na minha Me ama como eu te amei assim Dá beijinho, dá beijinho pra mim Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas pra sempre eu vou te amar Me ama como eu te amar Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, coração Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim, dá beijinho pra mim Amar como eu te amei, ninguém vai te amar Eu sei que eu errei, mas pra sempre eu vou te amar Me ama como eu te amei assim Dá beijinho pra mim, dá beijinho Eu juro você é tudo pra mim Sei que errei demais Dá beijinho, dá beijinho pra mim Dá beijinho pra mim Sim, Nilson Lopes Hoje resolvi te ligar pra falar de nós dois Quanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São momentos que passamos aqui dentro de mim Momentos que ficamos e jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar no fim do ano Aquele par de aliança Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Hoje resolvi te ligar Pra falar de nós dois Quanto tempo longe de você, amor Não consegui te esquecer São momentos que ficamos Aqui dentro de mim Momentos que passamos e jamais esqueci Sonhos que não realizamos Casar, ter filhos, viajar no fim do ano Aquele par de aliança Aquele par de aliança Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Aquele par de aliança Uma casinha bonita As rosas mais lindas Eu comprei, fiz um lindo buquê Só pra me casar com você Mas você não aceitou O meu único pedido Casa comigo Oh, 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 oh Forró, J. Nilson Lopes Essa é minha e do meu amigo Marquinhos Fernandes Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque gosta do piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Fique semana, passe um sapo e pra morena Chamo a minha pequena pra curtir a cavalgada E os amigos se preparam o paredão A cerveja de litrão e o churrasco tá na praça Eu vou pra cavalgada porque eu gosto de piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Posso nos tentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Barqueiro desmantelado, coração apaixonado Apanhado pela espora Cavalgada é muito top, eu curo meu sofrimento Com cachaça e viola, eu vou pra cavalgada Porque eu gosto de piseiro, eu vou rasgar dinheiro Eu vou rasgar dinheiro, gosto de sustentar Com meu carro importado, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque eu gosto de piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de sustentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Segura Marcos Produções Eu vou pra cavalgada porque eu gosto do piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque gosta do piseiro Eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de ostentar com meu carro importado Mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Fico de semana, passo um zap pra morena Chamo a minha pequena pra curtir a cavalgada E os amigos se preparam o paredão, uma cerveja de litrão e um churrasco tá na praça Eu vou pra cavalgada porque eu gosto é do piseiro, eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de eu sentar com meu carro importado, mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Barqueiros mantelados, coração apaixonado, apanhado pelo espora Cavalgada é muito top, eu curo meu sofrimento com cachaça e viola Eu vou pra cavalgada porque eu gosto é do piseiro, eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de eu sentar com meu carro importado, mas não largo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo Eu vou pra cavalgada porque eu gosto é do piseiro, eu vou rasgar dinheiro, eu vou rasgar dinheiro Gosto de eu sentar com meu carro importado, mas não deixo meu cavalo, mas não deixo meu cavalo O que é que esse carro tem? Que só tá balançando, que só tá balançando Será que é abatido o paredão? Ou será que tem alguém te amando? Ele tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Ele tem um carro ali parado e também ali do lado Tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo Não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando É que esse carro tem que saltar balançando, que saltar balançando Será que é a toca do paredão? Ou será que tem alguém se amando? É que esse carro tem que saltar balançando, que saltar balançando Será que é a batida do paredão? Ou será que tem alguém se amando? Ele tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando Ele tem um carro ali parado e também ali do lado tá tocando o paredão O carro tá subindo, tá descendo, não sei o que tá acontecendo, o carro tá balançando É que esse carro tem que saltar balançando, que saltar balançando Será que é a panca do paredão Ou será que tem alguém se amando É que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão Ou será que tem alguém se amando É que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão Ou será que tem alguém se amando É que esse carro tem que só tá balançando, que só tá balançando Será que é a panca do paredão Ou será que tem alguém se amando